A Secretaria de Saúde de Aracaju informou que desde o início dos repasses dos imunizantes da Coronavac foram identificados quatro lotes com doses a menos nas ampolas. Ao invés de dez, como anuncia o fabricante, a Secretaria constatou o número entre oito a nove doses. Sobre a quantidade, a Secretaria comunicou a situação ao governo do Estado, além de ter notificado no sistema Notvisa.